O que é a teoria do direito? Uma teoria geral do direito, uma introdução do direito para o estudo de disciplinas dogmáticas Porque a partir do que nós vamos comentar no encontro de hoje Teremos ali um instrumento essencial, indispensável para a leitura de qualquer dispositivo legal E a leitura, a apresentação, enfim, desse conteúdo que eu trago para vocês hoje Só é possível vermos com a profundidade adequada a partir, enfim, do que nós já tivemos ocasião de discutir em vídeos anteriores É por isso que essa aula ocupa uma posição diferenciada em termos de importância Porque, enfim, representa para nós essa transição significativa Para guiar essa apresentação, eu fiz aqui um breve roteiro de aula que eu vou começar, enfim, a seguir aqui E comentar os tópicos essenciais sobre hermenêutica e interpretação jurídica ou judicial E um primeiro conceito que eu trago a vocês, enfim, na verdade não é um conceito, mas uma curiosidade É que quando nós falamos da palavra hermenêutica, que para nós significa ciência da interpretação, enfim Quando nós falamos, enfim, da hermenêutica, é uma palavra que vem do grego hermenêuin Que, perdoem-me, não sei falar grego, não sei se é a melhor pronúncia e tal, né? Mas fato é, né? Essa palavra faz referência a Hermes Hermes, enfim, eu coloquei para vocês uma representação que a Disney fez desse deus E quando a gente olha para Hermes, dentro de um contexto, uma mitologia grega Nós já temos ali uma mensagem interessante e que serve como base, serve como primeiro Como ponto de partida, digamos assim, para o que nós vamos comentar e construir na aula de hoje O que Hermes era na mitologia grega? Dentro de seus títulos, o mais famoso, o mais mencionado é que ele era mensageiro dos deuses, né? Mensageiro dos deuses ali, especialmente, né? Só que o que é menos mencionado, mas nós vamos encontrar, enfim, diversas referências Em textos sobre mitologia, enfim, ou em pesquisas acadêmicas sobre o tema É que Hermes também era deus dos bandidos, dos enganadores, dos malfeitores, dos aproveitadores E sabendo, enfim, que ele tinha outras coisas, além, enfim, ali de ser simplesmente um mensageiro Um, vamos colocar, entre aspas, ali, um estagiário dos eus, né? Ele ouvia muitas coisas, vindo de Zeus ou de outros deuses E tinha como função, como deus do vento, enfim, levar o que foi dito para outra pessoa Levar, enfim, ali para determinado receptor Quer sejam os mortais, quer sejam um outro deus, né? E quando Hermes fazia isso, de forma bem eloquente e até, por que não, malandrana Ele meio que mudava um pouquinho o significado Daquilo que foi dito para ele dizer e aquilo que ele entregava E numa dessas, por exemplo, em que Hermes dá uma mudada no significado É que ele conseguiu, por exemplo, pegar Afrogite E quando ele faz essas coisas, Hermes E, no segundo momento, a origem da palavra hermenêutica Expressa muito bem um pouco do que nós vamos ter a ocasião de expor no encontro de hoje Por quê? Porque, querendo ou não, o exercício hermenêutico Tem, sim, uma margem para fazer essas coisas, enfim Que alguns mitos gregos retrataram, né? De forma brilhante E quando nós falamos desse esquema, enfim, né? Vou começar aqui também a apresentar para vocês um momento gártico Enfim, vou desenhar algumas coisas para vocês, né? O esquema base para nós entendermos a exposição de hoje E o conceito principal que eu quero que vocês guardem Dito, feito essa breve introdução sobre Hermes É o seguinte Existe uma diferença entre texto legal Entre aquilo que a lei diz E a norma jurídica São coisas diferentes, né? Idealmente, eu colocaria aqui o símbolo para nós de diferente, enfim Mas vou fazer um desenho bem porco, me perdoem Mas vocês sabem que design não é o meu forte, né? E esse aqui, enfim, é o nosso esquema base para o encontro de hoje Há uma diferença entre texto Por exemplo, entre a redação do artigo 121 do Código Penal que diz Matar alguém em pena de 6 a 20 anos E a norma jurídica que, por um processo de interpretação Por um processo, enfim, que eu saio do texto, pego o meu texto Interpreto ele através de técnicas adequadas E chego aqui numa norma jurídica que vai me chegar a levar à conclusão Não mate Não mate Até quando a gente pega o artigo 121 Não está escrito proibido matar Está escrito que quem matar será punido a tal pena E quando nós pegamos esse texto e fazemos o exercício interpretativo Pela conclusão da análise do texto Como fruto da interpretação do texto Eu tenho a norma jurídica que fale Não mate Se você matar, você será punido a x Mas o comando por si mesmo Não aparece no texto O comando ali, o texto, na verdade vai trazer uma consequência Pelo descumprimento de um comando Que nós chegamos pelo exercício da interpretação E quando nós temos esse esquema base Enfim, que vai aparecer e reaparecer E ficar cada vez mais complexo na exposição de hoje Nós temos aqui, enfim, algumas diferenças importantes Que nós vamos trazer para vocês E a primeira diferença, enfim, é entre ciência E, perdão, entre hermenêutica e interpretação Muitos autores, e na maioria dos contextos, enfim Usamos, enfim, é usado como sinônimo Como hermenêutica, interpretação jurídica Hermenêutica, jurídica, interpretação jurídica Como se fossem a mesma coisa Se nós formos diferenciar os dois O que a gente vai falar? Vamos falar que hermenêutica é o estudo da interpretação A interpretação é a atividade interpretativa Quando eu tenho uma interpretação jurídica É a atividade de ler o texto legal E, a partir disso, extrair normas jurídicas A hermenêutica geral, por assim dizer Pode ser aplicada a obras de arte A literatura pode também ser aplicada ali Por que não, enfim, a filosofia Tem várias aplicações possíveis Dentre elas, uma aplicação jurídica A hermenêutica jurídica é a ciência É o estudo da atividade interpretativa Quando nós fazemos, pegamos um texto legal E queremos identificar normas jurídicas Na maioria dos contextos, repito Podemos usar os termos como sinônimos Quer diferenciar, quer falar uma coisa diferente da outra Hermenêutica é a ciência da interpretação E a interpretação é a atividade em fim de Extrair significados, extrair normas jurídicas A partir de textos legais Dito isso, voltando aqui para o nosso breve roteirinho Digo a vocês que sempre, 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 sempre Será necessária uma atividade interpretativa Aquela ideia que remonta, por exemplo A escola de exegésia Ao autor, por exemplo, muito famoso Ali, uma tesquena De que o juiz é a mera boca da lei Que o magistrado excelente Ele humilha a sua própria razão Diante da razão da lei Essa é uma ideia que, quando nós ainda entramos nessa aula Nós já abandonamos Por razões que nós já tivemos ocasião de expor Quando discutimos a escola de exegésia E, assim, esse trabalho Essa atividade interpretativa Não é apenas uma atividade de pegar o que O texto diz aplicar na realidade Não Ela tem uma natureza criativa Ela tem ali um papel indispensável do intérprete De forma que, diante do mesmo caso Diante do mesmo texto legal Intérpretes diferentes Usando ali uma, sim, uma criatividade, claro Limitada Não é uma coisa tão livre Como a escola de direito livre Enfim, defendia Pode chegar a conclusões diferentes Pode chegar, enfim A sentenças diferentes Enfim, a partir de uma mediação De um silogismo jurídico E sempre, sempre, sempre Nós vamos ter essa atividade interpretativa Para buscar, enfim E ter significados possíveis Do que o texto legal diz para nós E quando nós fazemos essas primeiras colocações Um segundo tópico que eu quero separar E trago para vocês Para esse encontro É colocar uma pergunta Uma pergunta simples Mas cujas razões são importantes De nós mencionarmos A pergunta é Por que nós precisamos Dessa atividade interpretativa? Por que nós simplesmente não fazemos Que nem, enfim Os teóricos De exagésio Ou, enfim Uma interpretação Reduzida à legalidade De tentar aplicar fielmente O que uma letra da lei diz Em casos concretos Enfim, né Como se fosse uma Uma interpretação Uma aplicação meio Vamos colocar assim Programática No sentido de que Já há uma lógica interna Que leva a determinadas conclusões Quando nós colocamos essa questão E defendemos a necessidade De sempre, sempre, sempre Interpretar O que o texto diz Antes de aplicá-lo na realidade Há algumas razões Que levam a isso E essas razões Enfim, eu extraio Da obra Sobre direito constitucional Enfim, do Gilmar Mendes Ministro do STF Que apesar de desenvolver Várias polêmicas Políticas Por assim dizer A obra dele é boa A obra dele é interessante E quando ele fala Sobre um pouco Faz uma breve introdução A hermenêutica constitucional Que é um tipo específico Da hermenêutica jurídica Ele menciona Algumas razões Que respondem muito bem Essa pergunta Do porquê Nós devemos interpretar Do porquê Nós precisamos Dessa atividade interpretativa E a primeira razão Pela qual nós precisamos Dessa atividade interpretativa De pegar o texto E ver o que ele quer dizer Diante de uma realidade É que nós precisamos Concretizar normas Ah, mas e se a norma é clara? Veja A afirmação de que a norma é clara É uma conclusão Do processo interpretativo Eu só posso afirmar Que uma norma é clara Diante de determinada realidade A partir do momento Enfim, que Eu interpretei ela E daí Quando eu faço Uma concretização Uma mera concretização Eu quero aplicar Uma norma no caso concreto E mesmo que uma norma Tenha uma clareza Imensa O prazo é de três dias Essa clareza Foi resultado Foi antecipada Enfim Por um processo De leitura do texto E extração do significado E daí Para concretizar Que é a principal razão Pela qual nós interpretamos Nós precisamos De uma hermenêutica jurídica Para estudar A atividade interpretativa Dito isso Uma segunda razão Pela qual nós precisamos Interpretar E sempre, enfim Vai haver uma atividade interpretativa É lidar com ambigüidades E, infelizmente Às vezes A norma é ambígua O que isso significa? Significa que Determinada expressão Trazida No texto legal Suporta mais De uma semântica possível Nós já vamos escalar Esse conceito Mas quando nós pegamos Por exemplo Vejam aí Artigo 5º Inciso 54 Devido processo legal O que exatamente Significa isso? Artigo 5º Inciso 11 Casa O que é casa? Tem lá a expressão casa Casa é domicílio Ou é residência? Veja Depende da interpretação Quando eu pego Por exemplo Ali Algumas exposições falam Interesse público Interesse nacional Bem comum Moralidade São expressões Que possuem uma amplitude Hermenêutica Conforme o contexto Enfim Intérpretes diferentes Vão estrear em semânticas Diferentes Quando nós pegamos Alguns casos jurídicos Em pauta no STF E que tem bastante repercussão Eles vão pegar Até partes com interesse Contrapostos Vão pegar a mesma Mesma palavra E utilizá-la Para defender Interesses Opostos Por exemplo Quando eu vou para uma DPF 442 do STF Que discute A discrim... B... Eita Discriminalização do aborto É Dignidade da pessoa humana É defendida Pelos partidários Enfim Pro escolha E também pelos partidários Do pro vida Um dignidade da mulher Que poderia escolher E o outro Dignidade do nascituro E assim Conforme a situação A gente não sabe exatamente Quem é a melhor forma Num primeiro momento Enfim De interpretar Determinada expressão legal E diante disso Surgem ambiguidades Que nós precisamos Enfrentar Além disso Conforme nós já tivemos A ocasião de estudar Em aulas anteriores Há antinomias Conflitos entre leis Problemas de coerência Que surgem no contexto Do ordenamento jurídico Que precisam ser enfrentados E a forma Que nós Utilizamos Para enfrentar As antinomias É justamente Através da Atividade Interpretativa Existe um outro fenômeno Bem mais raro Mas é importante Mencionar a existência dele Que é o fenômeno Da incoerência normativa O que é essa incoerência Normativa É quando eu tenho Duas ou mais normas Enfim Que se contradizem E eu não consigo resolver Esse problema Através dos critérios Tradicionais Antinomias Que enfim É critério hierárquico Especialidade Cronológico Por exemplo E um bom exemplo Que aparece para nós Artigo 61 Parágrafo 1º A linha D Da Constituição Federal E o artigo 128 Parágrafo 5º Da Constituição Federal Ali eu vou ter Um fenômeno Da incoerência normativa Por quê? Porque ali eu tenho Dois artigos Mutuamente excludentes Mas que pertencem A mesma hierarquia Foram criadas Ao mesmo tempo E tem o mesmo Grau de Especificidade E dito isso Eu não posso resolver Por métodos Tradicionais Vou ter que buscar Outras estratégias Que claro Nós não estudamos ainda Para resolver Esse problema Esse problema Em especial Na incoerência normativa Entre esses dois Positivos constitucionais Que eu Mencionei Foi discutida E resolvida Na ação direta De inconstitucionalidade Número 400 Os mais curiosos Podem lá Verificar E uma última razão Pela qual nós precisamos Interpretar Dentre outras Que poderíamos mencionar É quando estou Diante de uma lacuna Lacuna Para nós Nada mais é Do que a ausência De norma Quando eu tenho Esse fenômeno Uma das formas Que eu tenho Para aplicar Princípios gerais Do direito Analogia Costumes É propriamente Através de exercícios Interpretativos Dito isso Eu quero Voltar A um conceito Muito importante Com vocês Eita Que é entre Essa É um conceito Enfim Que vai aparecer No capítulo Sobre a interpretação Da teoria pura Do direito De Hans Kelsen Se forem ler E ali a gente Tem uma demonstração Do porquê Kelsen É tão grande Na história Do direito E da teoria Do direito De forma especial Ele traz para nós Duas categorias E também Algumas classificações Que já vamos Enfim Ter ocasião De aprofundar Que versam Sobre uma diferença Entre norma geral E norma individual E aqui Eu quero voltar Com vocês Enfim Nesse primeiro esquema Que eu projetei Para vocês No início do encontro Porque agora Nós vamos escalar Nesse esquema E aqui Enfim Depois a gente vai Avançar ainda mais Mas aqui A partir de Kelsen Nós vamos ter Enfim Uma Uma Elevação Enfim Da discussão O que Kelsen Diz para nós Que é indispensável Nesse ponto E nós vamos construir Enfim A partir desse esquema Entre uma diferença Entre texto legal E norma jurídica Vou desenhar aqui Kelsen Enfim Sabe dessa diferença Kelsen já falava Enfim Dessa diferença Uma coisa É o artigo 121 Do código penal Que diz Matar alguém Pena tal E outra coisa É quando eu interpreto Esse texto legal E chego na conclusão Que não devo matá-lo E Kelsen Diz a respeito Disse o seguinte O texto legal Vai conferir Vai ser para nós O que ele vai chamar de Norma geral E ele vai conferir para nós Uma moldura Framework Enfim Que vai trazer para nós As possibilidades E os limites E os limites Para a criação Do que ele vai chamar Também ali no segundo momento De Normas Individuais Só colocar aqui Só colocar aqui Norma Individual Quando nós pegamos Um texto legal Voltando Enfim Aqui para Nossa Nosso esquema Esse texto legal Que corresponde A norma geral É produto De uma criação Legislativa Em direito A gente tem dois Grandes momentos Que consideramos O momento de criação Da norma E o momento de aplicação Da norma A norma geral É dada Enfim Pelo legislativo Enquanto que a norma Individual Será dada De forma autêntica Já vamos ver Um pouquinho melhor disso Por uma autoridade Judiciária Ou seja Vai ser uma decisão Judicial Uma norma Individual E Vamos desenhar Esse esquema Para que isso fique Claro da melhor forma Possível Vou repetir Uma norma geral Vai dar os limites E as possibilidades Da criação De uma norma Individual A norma individual Que é a norma jurídica Em um sentido estrito Que vai enfim Resultar em determinada Interpretação É É criada De forma autêntica Por uma autoridade Judicial Essa norma individual Entendam É uma decisão Judicial E quando eu pego Por exemplo Determinado fato concreto O sujeito matou Logo ele será punido Com base No artigo 120 No código penal Que diz para nós Apenas será de 6 A 20 anos Dentro dessa norma geral Eu terei Várias possibilidades De criação De normas individuais Eu terei uma norma Individual Individual 1 Eu terei Uma norma individual 2 Eu terei Uma norma individual 3 Eu terei uma norma Individual N Diante desse caso Hipotético O sujeito matou A norma individual 1 Para definir a pena Do sujeito Ali Que cometeu homicídio Vai falar que a pena Será de sei lá Por exemplo De 6 anos A norma individual 2 Vai falar que a pena Será de 7 anos A norma individual 3 Uma outra possibilidade Que está dentro Da moldura Dita Pelo texto legal Dirá que a pena Será De 8 anos E 1 dia Enfim Eu tenho N possibilidades Que vão conferir Para nós Repito Os limites E as possibilidades De criação De uma norma individual Quando eu tenho Um texto legal Por exemplo Código do processo penal Que autoriza Enfim Uma condução coercitiva Como executá-la De que forma Que será feito Isso vai depender Da interpretação Do juiz E o juiz Olhando Enfim As possibilidades Normativas Que estão Circunscritas Dentro de uma norma geral Ele encará Aqui Uma delas E vai Enfim Aplicar na realidade E passará A ter força coercitiva E passará A ter toda a força De produzir Efeitos jurídicos Na realidade Dito isso E sabendo Que o exemplo Dos limites Da aplicação da pena É o mais simples Eu quero pegar Um exemplo Um pouquinho mais interessante Para que nós Possamos fixar Muito bem Esse conceito Enfim De norma geral Norma individual Que repito É o principal conceito Da minha exposição De hoje E para isso Eu quero Vim aqui No código penal Decreto Lei Enfim 2848 De 1940 E no artigo 150 Do código penal Eu tenho aqui Um artigo Que é bem interessante E bem expressivo Quando nós discutimos Esse conceito Sobre Diferenças Entre norma geral E norma individual Aqui eu tenho Um crime Diz lá Entrar ou permanecer Clandestina Ou astuciosamente Ou contra a vontade Expressa ou tácita De quem Dê direito Em casa Alheia E em suas Dependências E a pergunta Que eu faço A vocês Meus caros É o que É casa Casa A gente pode Enfim É um termo Que tem Uma amplitude Semântica Imensa E nesse caso Do artigo 150 É um bom Exemplo Por quê? Porque o artigo Parágrafo 4 Já dá Para nós Algumas possibilidades Normativas Do que é casa Vou copiar E colar Enfim Colocar aqui Isso vai aparecer Dentro da nossa moldura Vamos nos esforçar Para colocar Dentro da moldura Aqui É Tá Talvez não vai caber Exatamente Dentro da moldura Mas vocês É Como Diz lá A expressão Casa compreende Qualquer Compartilhamento Habitado Aposento Ocupado De habitação Coletivo Compartimento Não aberto O público Onde alguém Exerce sua profissão Ou atividade Aqui enfim O parágrafo 4 Do É Do artigo 150 Já traz para nós Uma Possibilidade Normativa Número 1 De como eu posso Interpretar casa Uma número 2 E o número 3 E eu gosto Desse artigo Porque Além dele falar O que ele está Dentro da moldura Enfim Vou fazer um zoom out Aqui Só para vocês Pegarem a sequência Ele diz O que não é casa O parágrafo 5 Do mesmo artigo 150 Do código penal Diz Não se compreende Na expressão Casa Hospedaria E taverna Inciso 1 e 2 Ali E quando a gente Vem aqui para o nosso esquema Isso ficaria o que? Fora Da moldura Significa dizer que Se um juiz Quiser Aplicar o crime Do artigo 121 Para Perdão Do artigo 150 Para retomar como casa Sala Taverna Casa de jogo Outras do mesmo gênero Ou enfim Do inciso 1 ali Hospedaria Estalagem E pegando Vamos desenhar aqui Um pouquinho melhor E pegando Enfim Essa disposição Normativa Para transformar Em norma individual Ele teria Em verdade Uma decisão Antijurídica Ou ilegal Como queiram Por que? Porque ele estaria Decidindo Fora da moldura E é por isso Quando nós falamos isso E voltamos ao conceito Inicial O que nós temos A norma geral Confere para nós Os limites E as possibilidades De criação De normas individuais Que serão para nós Enfim ali As decisões judiciais Dito isso Um último exemplo Enfim né E daí a gente já vai Caminhar adiante Eu gosto de discutir Uma Uma questão que Aparece de forma Bem interessante Nesse mesmo artigo Cadê? Parágrafo 1º Se o crime é cometido Durante a noite A pena Vai ser aumentada E a pergunta Jurídica Que eu faço A vocês É o que é noite? E aqui novamente Enfim Uma mesma palavra Vai ter Várias possibilidades Eu vou ter uma Uma norma individual Individual 1 Que vai falar para mim Que noite Por exemplo É um critério Do nascer do sol Quer dizer Entre o pôr do sol E o nascer Só que a gente Tem alguns problemas Por exemplo No nordeste O sol nasce Três e meia da manhã Será que Três e meia da manhã Já é dia? Daí talvez Não seja o melhor critério Eu vou ter uma norma Individual 2 Que vai ter um critério Salador Horário Eu posso ter uma norma Individual 3 Que vai falar que Se é dia ou noite Vai depender também Da profissão Que a pessoa exige Por exemplo Se o cara tem um trabalho Noturno Tem que trabalhar De madrugada inteira Como no vigia Alguma coisa assim Na verdade A noite O período de descanso Para ele é o dia Deixo pode mudar E enfim Ali eu quero que vocês vejam Que uma mesma palavra Suporta Mais de uma interpretação Possível Nesse momento Nós não estamos Falando Qual a interpretação É a mais adequada Mas estamos falando O que? Que dentro de uma moldura Eu terei ali A possibilidade De elencar Várias normas Individuais Várias normas Específicas Enfim Para Apontar Determinada questão Dito isso A margem Enfim A moldura aqui É uma margem Para apreciação E ela pode ser Por vezes Indeterminada E essa indeterminação Pode ser intencional Ou não O que é comum Às vezes É que essa indeterminação É feita de forma aberta Porque dependendo Do seu conteúdo Dependendo Em fim da palavra O conteúdo dela Muda ao longo do tempo Isso é um outro fenômeno Que eu quero trazer Para vocês O primeiro fenômeno Foi Às vezes o legislador Diz o que está dentro O que está fora Da moldura Por exemplo Com o termo caso Tem um fenômeno Que o mesmo texto legal Suporta várias semânticas Possíveis Tem toda uma possibilidade E tem uma outra questão Que o conteúdo O conteúdo das normas individuais Pode ser variável Ao longo do tempo No sentido Eu vou pegar um exemplo Aqui bem interessante Para vocês No estatuto Da advocacia Da OAB No artigo 8 Inciso 6 Diz lá Que o candidato A se inscrever Na OAB Precisa ter Idoneidade moral E claro A gente presume Que a pessoa Tem idoneidade moral Mas isso pode ser questionado E daí a gente pergunta O que seria Um candidato A ser advogado Não idônio moralmente E esse é um conceito Que muda Ao longo do tempo É um conceito aberto Por exemplo Se a gente volta Um pouquinho no tempo Se a pessoa Fosse Fosse Homossexual Ela Não era considerada Idônea moralmente Mas na mesma época Enfim Que a pessoa Poderia ter escravos E ser considerada De forma Moralmente idônea Se a gente Vem hoje aqui E dependendo Enfim Se uma pessoa Fez determinada coisa Isso Não interessa Enfim O conceito De idoneidade moral Esse é um ponto Que eu quero trazer Para vocês Muda ao longo do tempo Nos primórdios Da advocacia No Brasil Esse exemplo era forte E hoje É justamente o contrário Se alguém É acusado De forma comprovada Enfim De ter ali Escravos Obviamente Vai ser Vai ter Enfim Solidaridade moral Suscitada Enfim Nesse sentido Que eu trago Para vocês Que há uma dinâmica Nesses conceitos Dito isso Eu quero Apresentar Para vocês Mais um conceito De Hans Kelsey Que ele fala Traz para nós Algumas espécies De atividade Interpretativa O que ele diz Para nós Ainda no capítulo Dele sobre A interpretação Dentro da teoria Pura do direito Ele fala Que Quando nós estamos Diante de um texto Legal E buscamos Estreir o significado Dele Há basicamente Dois tipos De interpretação Duas espécies Da interpretação A interpretação Autêntica E a interpretação Não autêntica A diferença Entre elas É básica E a simples A interpretação Autêntica É aquela Feita Por uma autoridade Competente Para criar Direito A interpretação Não autêntica É feita Por qualquer um E não necessariamente Vai Criar E não vai criar Direito Mas vai Apresentar Uma possibilidade Normativa A autêntica Via de regra É feita Pela autoridade Judiciária De forma excepcional Pode ser feita Por uma autoridade Enfim Que está Atuando em outro Âmbito Mas via de regra Enfim Ali É autoridade É o juiz De direito Enfim Que vai ter Ocasão De criar Normas Autênticas Por quê? Porque além De interpretar O texto A interpretação Dele Que ele entende Como a mais Correta Vai ter ali A possibilidade De obrigar De criar Um direito E o descumprimento Disso gera Consequências jurídicas A não autêntica É a interpretação Que qualquer um faz E qualquer um Entendo A gente vai pegar Voltando aqui Nosso esquema A gente vai pegar Uma norma geral Um texto legal Qualquer texto Enfim Vamos pegar Um decreto Do presidente Da república E a gente vai Ter a ocasião De identificar ali Várias normas Individuais Dois Três N normas individuais E qualquer um Pode ler aquilo E propor Interpretações Eu enquanto Professor de direito Posso propor Uma interpretação O procurador Geral da república Pode propor Uma outra Interpretação O Zé Ninguém Lá do Facebook Pode propor Uma outra Interpretação E divulgar Entre seus contatos Qualquer um Pode E se eu estou Num processo E eu estou Defendendo Como advogado O interesse No cliente Eu vou fazer A interpretação Do texto legal Que mais favorece O interesse Do meu cliente O advogado Da outra parte Fazendo o papel Dele Vai propor Uma outra Interpretação Mas nenhuma Dessas interpretações Por mais Que sejam feitas Por pessoas Que enfim Merecem ser ouvidas Merecem ser consideradas Num debate Democrático Tal Ela não vai ter A palavra Final Quem vai ter A palavra Final É apenas Seguindo enfim Aqui o entendimento Que é o sim Quem faz Interpretação Autêntica Que no caso É a autoridade Juridicional Beleza Esse é o primeiro Conceito Esse enfim É o último Conceito Que eu quero Apresentar para vocês A partir do texto Da Kelsey E é de suma Importância Quem cria Direito É a autoridade Que faz uma Interpretação Autêntica Todas as demais Interpretações Apresentam possibilidades Apresentam Coisas interessantes Mas não tem A força De vincular Sua interpretação A realidade Quem tem isso É apenas o juiz Indo adiante Eu quero Falar para vocês Agora um par De conceitos Que por óbvio Aqui vocês podem ver Que não estão Bem simétricos Na minha tela Mas vamos lá Eu quero falar Para vocês De elementos Interpretativos E de métodos Clássicos De interpretação E em que contexto Isso vai se inserir Veja É O que um texto Legal diz Enfim A partir de um texto Legal Eu tenho aqui Várias possibilidades Normativas Isso foi dito Tá Perfeito Qual delas Eu devo escolher Para criar Uma norma Jurídica Individual Ali Qual delas Deve prevalecer Cada autor Vai ter uma resposta Diferente a esse problema E digo a você Conforme o método Que nós adotamos Eu vou Preferir Uma norma Em detrimento Da outra Hans Kelsey Por exemplo Quando a gente coloca Esse problema Tá Eu tenho 300 Eu tenho N hipóteses De criação De norma Individual Qual que eu devo escolher Hans Kelsey Responde Escolha Com base Em sua vontade Essa resposta dele Não tem critério Tem respostas Que pretendem Ser um pouquinho Mais racionais E essas respostas Aparecem para nós A partir dos Métodos Clássicos De interpretação Que vão Enfim O mesmo texto Interpretado Como métodos Diferentes Vão dar Mais peso Mais prevalência Enfim A resultados Interpretativos Diferentes Dito isso Vamos ver Enfim Como que esses Métodos clássicos Trabalham Como que o método Gramatical Método teleológico Método histórico Método lógico Sistemático Tem pessoas que Diferenciam o lógico E o sistemático E o método Comparativo Operam E para explicar isso Digo a vocês Há certos Elementos Interpretativos Que devem Ser considerados Necessariamente Na construção Dessa discussão Todo texto Legal Do mais simples Como matar Alguém Pianatal Até os artigos Mais complexos De uma constituição Eles vão Construir Esses elementos Derbalegs Rassulegs Intensulegs Ocasulegs Menslegs E cada um Desses elementos Enfim Vai conferir Mais peso Vai levar Enfim A determinadas Interpretações E vamos começar E vamos começar A ver Como que esses Elementos Se vinculam A determinados Métodos De interpretação O primeiro Elemento Interpretativo Que todo Artigo legal Tem É a verba Legs E a verba Legs Ela Abre vias Para nós Para uma interpretação Literal O que a verba Legs diz Nós devemos Nos atentar Aos significados Das palavras E aos significados Por óbvio Que estão Explícitos No texto E isso Vai abrir Vias Para a interpretação Gramatical Literal Nesse método De interpretação Gramatical Literal Em que Nós vamos Dar peso Ao que A lei Diz O que Ela escreveu Não é o que Ela quis escrever Enfim Não O que ela escreveu Nós vamos Analisar O significado Jurídico De palavra Por palavra E buscar Enfim O sentido Mais fiel É um exercício Mesmo De exagese Fazendo por óbvio Referência A escola E quando Nós olhamos Isso Algumas expressões Enfim Que a nossa Legislação Traz Por exemplo Credores Solidários Poxa A palavra Solidário Tem mais Uma semântica Possível Será que É o credor Que se importa Com os outros Ou será Que é o credor Enfim Que tem Uma responsabilidade Jurídica Face A determinada Obrigação Quando a gente Fala representante Legal Legal Será que significa Que o cara É bacana Ou enfim Que ele Tem uma responsabilidade Atribuída por lei Quando a gente Tem esse tipo De ambiguidade O que a interpretação Gramatical Vai no salário Veja Veja a semântica Jurídica Daquilo Dessas palavras E Escolha a norma Individual Que mais atende Essas semânticas O segundo elemento Raço Legis E o terceiro elemento Intenso Legis Eles vão ser Necessários Para fazermos A interpretação Teleológica Vamos somar Os dois elementos Para propor Enfim Esse método De interpretação Esse método De construção De normas jurídicas O que a raço Legis Traz para nós A raço Legis Traz para nós As razões Os motivos Pelo qual A norma Foi criada Quando eu pergunto Qual a raço Legis De um texto legal É Por que a norma Foi criada Quando eu respondo Por que determinada Norma foi criada Eu tenho A raço Legis A razão da lei Quando eu analiso A intenso Legis Ou a intenção Da lei Eu tenho que olhar A qual finalidade Ela foi dirigida Ou numa pergunta Para que Ela foi criada Rácio e intenso Vão estar Interligados São como duas faces Numa mesma moeda Sempre que eu Quando eu Regulamento Determinada coisa Por óbvio Que eu tenho uma intenção Mas eu tenho um por que E um para que São perguntas Levemente diferentes Mas quando nós Juntamos as duas No mesmo raciocínio Isso abre vias Para a interpretação Teleológica Que é uma interpretação Enfim Que se atende Às finalidades Da lei Se atende Enfim Ali Ao que a lei Pretendeu produzir Na realidade E dentre as hipóteses Normativas Dentre as hipóteses Da norma individual Que eu vou encontrar Dentro da moldura Eu vou escolher A interpretação Que mais se adequa A determinada Finalidade Que nós Encontramos ali Dentro da Dentro da norma geral Dito isso Eu quero pegar Para vocês Um exemplo Bem curioso Que vai Explicar Um conceito Muito importante Sobre isso Eu vou mostrar Para vocês Uma notícia Bar de Viçosa Minas Gerais Não sei se alguém Conhece Viçosa Minas Gerais Tal Não era bem Isso aqui Que eu queria procurar Nono do bar Fecha Mais ou menos Essa notícia Que ficou Essa notícia Que eu queria Enfim Não foi essa Que eu vi No primeiro momento Mas Serve para explicar Esse exemplo Esse exemplo Deu uma viralizada Como a gente É de Curitiba Mesmo A gente não vai Afetar A situação Desse bar Enfim Eu também Não quero Fazer propaganda De bar Mas Enfim A gente poderia Fazer uma parceria No segundo momento Não negaria Uma cerveja de graça Caso Enfim O dono Vivesse Esse vídeo Mas Vamos ver Vamos ver O que interessa Aqui Esse aqui Foi uma notícia Viral De um fato Que aconteceu No início Enfim De 2010 2011 Mas ficou viral Em 2017 E O que esse cara Fez? Porque ele Foi um pouquinho Criativo E porque nós Eventualmente Podemos criticar O que ele fez Era uma vez Uma lei municipal Que obrigava Os bares A encerrar As suas atividades Dois horas da manhã Diz aqui Essa notícia E essa notícia Também fala Que esse dono do bar Foi um tanto curioso Ele Fechou O bar As duas horas da manhã Só que A lei não falava Quando que Os bares Deveriam abrir E daí sim Tem hora Para fechar o bar Ele respeitou Mas não tem hora Para abrir o bar E daí ele Abriu o bar Duas horas e cinco minutos Da manhã De madrugada O que esse cara fez? Vamos lá Vamos pegar Esse texto legal De uma norma geral Que diz Os bares Da cidade Do município De Viçosa Devem fechar Duas horas da manhã E uma norma Um Que se eu faço Uma interpretação literal E uso como base Para decidir Num caso concreto Para sentenciar A partir disso A partir de uma interpretação Literal O cara O cara não fez nada De errado Ao abrir o bar Duas e cinco Da manhã Mas se eu pego Uma norma 2 Uma norma individual 2 Dentro da moldura E pergunto Poxa Mas o que que essa norma Quis fazer? Com certeza A Câmara Municipal As autoridades De Viçosa Tiveram alguma razão Para estipular Determinado toque De recolher Em termos de funcionamento Dos bares E tinham telos Tinha uma finalidade Tinha um porquê E um paraquê E a partir De uma norma individual 2 O dono do bar Estaria violando E estaria agindo Na ilicitude Ao abrir o bar Às duas e cinco da manhã Quando eu trago Para vocês Esse exemplo Eu quero que vocês Guardem uma conclusão Muito importante Muito importante Dentro desse contexto Que nós estamos discutindo Enfim aqui De métodos De interpretação A conclusão é Conforme O método De interpretação Utilizado Nós teremos A escolha De normas Individuais Diferentes Logo Decisões judiciais Diferentes Eu enquanto advogado Em determinado processo Por óbvio Vou preferir Um método Que mais atende Os interesses Do meu cliente Se eu sou advogado Da prefeitura Eu vou para o método Teleológico Se eu sou advogado Do cara do bar Eu iria para um método Mais literal De interpretação E Daí claro A gente vai brigar Vai ter todo um exercício Retórico ali em cima Para definir qual Interpretação Vai prevalecer Mas é esse exercício Que nós fazemos Beleza? Vamos agora Para A próxima interpretação A próxima interpretação É O próximo método Enfim Elemento interpretativo É o caso Lex E ela está linkada Com o método De interpretação Histórico Interpretação histórica O caso Lex Significa A ocasião Em que a norma Foi criada Em qual contexto Histórico Ela foi criada O que determinada Palavra significava Em determinado contexto O que estava acontecendo Que justificou Enfim A adoção De certa Certa medida É E quando nós vamos Para uma interpretação Histórica Nós vamos buscar O significado Do que em determinado Momento Da história De uma nação Da história De um município De um estado Enfim Aquela palavra Queria significar Queria trazer Para nós Os fatos históricos O contexto histórico Nos ajuda A trazer Uma determinada Semântica E a partir do momento Enfim Que certas palavras Foram escolhidas Em um certo contexto E esse contexto Já não existe mais Esse método Por vezes É utilizado Para propor Interpretações Um pouquinho mais Restritivas De um texto legal Vamos pegar um exemplo A nossa Constituição Federal De 88 Foi criada Em um contexto No mau caso Legs Pós-regime Ou ditadura militar Chame como quiser E foi um período Em que Inegavelmente Houve muita supressão Em termos De liberdade De expressão Muitas 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 Absurdamente Censuras E no segundo momento Quando nós Redemocratizamos O país Foi feita A criação De um texto Constitucional Em que Maximizou A existência De liberdades De expressão De informação Comunicação E tal E talvez Ampliu demais E daí não é à toa Que algumas decisões Judiciais Vêm no sentido De falar Olha Num contexto histórico Justificava colocar Liberdades Quase limitadas Mas a partir do momento Que já não existe mais Aquele contexto De repressão A gente pode ser Um pouquinho mais Restritivo Em relação a A violar É Violar não Mas limitar Condutas que Que através Do exercício De uma liberdade De expressão Limitada Podem gerar Um prejuízo maior Esse aqui é um exemplo De fim de interpretação Histórica E nós sabemos Que conforme O passar do tempo Eu mencionei isso Quando falei da moldura Ali também Da idoneidade moral Algumas coisas Que a gente considera Como certo Vão virar erradas Vai haver uma mutação Enfim Uma evolução dinâmica De certas palavras Beleza? Além disso Nós devemos considerar A chamada Mens Legs Que numa tradução literal Significa Enfim Espírito da lei Ou vontade da lei A Mens Legs É o elemento interpretativo Mais complexo Que nós temos Por quê? Porque ela resulta De uma soma De uma sinergia Dos demais elementos Basicamente Eu pego a verba Legs A Raço Legs A Intenso Legs E a Ocaso Legs E somando tudo isso Eu vou ter ali Uma maior clareza Uma maior riqueza Enfim Da interpretação Que vai me dar Enfim O sentido global O espírito A vontade real De determinada medida Legislativa E fazendo aqui E fazendo aqui A nossa ponte A nossa correspondência Podemos falar Que a Mens Legs Vai servir como base Para um tipo De interpretação Mais rica Que vai dar Conta Enfim Do sistema jurídico Como um todo Na verdade Tem autores Quando a gente fala De interpretação Lógica Sistemática Que vão diferenciar A interpretação lógica Da interpretação Sistemática Quando nós falamos De interpretação lógica Significa uma interpretação Que respeita Determinados preceitos Da lógica clássica Enfim Uma razão teórica Direcionada A conhecer Determinadas coisas Por exemplo Quem pode mais Pode menos Tem alguns princípios lógicos Cuja aplicação Podem representar A escolha Coerente De normas jurídicas A interpretação sistemática Seria ali Uma que vai buscar A melhor Eleição De uma norma individual Considerando Todo Do ordenamento jurídico Lembrando Que a partir de Bob Mas essa tese É bem aceita Também Entre os pós-positivistas Os não-positivistas Uma norma Faz parte De um conjunto Maior de normas E a melhor forma De nós interpretarmos Uma norma Não é olhando-a De forma isolada Mas sim dentro De um contexto Dentro de uma Conjuntura maior Mas enfim Tem pessoas Que juntam A lógica sistemática E falam Enfim Que eu deveria Seguir ali Buscar atender Uma mens legis Na leitura dela E por fim Fechando os métodos Clássicos De interpretação Digo a vocês Que existe um método Comparativo Em que basicamente Diante de determinada Questão De complexa E que Eventualmente Outras nações Também tenham Se deprussado Em relação ao debate Dela Tenham debatido Tenham judicializado Nós vamos buscar Conhecer Como que Direitos Alienígenas Resolveram Determinada Questão Ou como Direitos estrangeiros Resolveram Particularmente Gosto mais A expressão Alienígena É um pouquinho Mais ufológica Mas enfim Basicamente A gente olha Para outros países Vemos ali Como Estados Unidos França Enfim discutiram Outras questões E tentemos Verificar se Os argumentos Que foram levantados Naquela ocasião Podem ser aplicáveis Na realidade brasileira O último conceito Que eu trago Para vocês Nesse vídeo É Desrespeito Sobre os resultados Possíveis Da interpretação Depois enfim Que nós aplicamos Os métodos Enfim Podemos voltar Nesse esquema Geral Inicial Aqui De uma norma Geral Que corresponde Ao texto legal E que nós fazemos A transição Enfim Ali Através De uma atividade Interpretativa Para Uma norma jurídica Em sentido estrito Essa norma jurídica Que a gente vai criar Que na verdade É uma norma individual Dentro dos limites E possibilidades Dados pela norma geral Essa norma Individual Pode ter Quatro relações possíveis Em relação A sua moldura Pode ser Voltando aqui Declarativa Restritiva Extensiva Ou Abrogante Vamos explicar Em paz Para facilitar A explicação Declarativa É o resultado Mais comum É o resultado Mais desejável Enfim Que a gente pode Buscar E quando eu chego Numa norma individual Cujo resultado Da interpretação Foi declarativo Basicamente Eu chego A conclusão Que o texto legal Disse o que eu queria De forma suficiente E nós conseguimos Enfim Chegar Em uma interpretação Determinada Por exemplo Se O código penal Fala que a pena De determinado crime É de x a y anos Eu faço Uma sentença Que está dentro Dessa moldura Perfeito Acabou Quando eu chego Numa interpretação Que vamos chamar Aqui Enfim De Abrogante Nós chegamos Na conclusão De Da Inaplicabilidade Da moldura Das normas individuais Que estão aqui Dentro da moldura Basicamente Enfim A gente vai falar Essa Essa norma Na sua redação Atual Deve ser Completamente Abrogada Excluída Da nossa Ordem jurídica E assim Basicamente Na interpretação Declarativa Eu não mexo Na moldura E na interpretação Abrogante Eu quebro a moldura Jogo ela fora Revogo ela Do ordenamento jurídico As outras duas Hipóteses Que eu trago Para vocês A restritiva E a extensiva Elas mexem Na moldura A extensiva Fará o que? Vai dar uma Esticada Na moldura Colocando Enfim Um pouquinho mais Algumas coisas a mais No limite dela A restritiva Por sua vez Ela vai dar Uma achatada Na moldura Deixando de fora Enfim Algumas coisinhas Enfim Algumas coisinhas Que antes Estavam nela Vai tipo Riscar Vamos pegar Um exemplo De cada um Para que isso Fique mais claro E o primeiro Exemplo Que eu trago Para vocês Foi discutido Pelo STF No recurso extraordinário No recurso extraordinário Número 33.817 Também aparece Enfim Como discussão conjunta O recurso extraordinário Número 595.676 E nesses processos O STF O STF deliberou Interpretou Enfim O artigo 150 Inciso 6 A linha D Da Constituição Federal Que fala o seguinte Que discute O conceito De livro Esse Na verdade Esse artigo fala Livros são imunes Tributariamente Se eu pego Um livro em inglês Compro lá na Amos Um internacional Enfim E Vai ter que Cruzar fronteiras Será que vai ser Tributado? A Constituição Federal Falar que não E dentro do conceito De livro A gente pode discutir O que é livro A gente vai ter Uma norma jurídica 1 Que vai falar Livro físico Uma norma jurídica 2 Que vai englobar Jornais E tudo isso São algumas Interpretações possíveis A novidade Que apareceu Enfim No contexto Desse recurso Extraordinário Foi que A gente estendeu a norma Eita Fez uma coisa errada aqui A gente estendeu a norma O STF Na verdade Estendeu a norma Para criar uma Norma individual Vamos chamar de K Para falar que Dispositivos de E-readers Como por exemplo O meu Kindle Também Pode ser considerado Enfim Uma norma Individual Válida E assim A decisão Desses recursos Extraordinários Que eu mencionei Falaram Dispositivos de leitura Digital Que não Que não aparece De forma explícita No artigo Que nós estamos usando Com base Na interpretação No texto legal base Também devem ser Abarcados Pela imunidade tributária E isso só foi possível Diante de uma interpretação Extensiva Do nosso Texto constitucional É isso que eu trago Para vocês Dito isso Quero agora Trazer para vocês Um exemplo Um pouquinho mais técnico Que versa Sobre Interpretação Restritiva Quando nós vamos Achatar a moldura Vamos Diminuir o espaço Dela E esse exemplo É um exemplo difícil Vocês Claro Vocês vão entender Mas Os exemplos De interpretações Restritivas São um pouquinho mais técnicos E vocês vão se deparar Com vários Durante os estudos Jurídicos De vocês Diz lá Enfim O exemplo base Aparece para nós Na ação direta De inconstitucionalidade Número 3026 Que julgou a constitucionalidade De vários dispositivos Do estatuto Da advocacia E da OAB Em especial Para esse exemplo Eu trago ali A discussão Que foi feita Em torno Do artigo 79 Desse estatuto Que diz o seguinte Abre aspas Aos servidores Da OAB Aplica-se O regime Trabalhista Aos servidores Aplica-se O regime Trabalhista Palavra-chave Para nós Aqui é servidor E a pergunta é O que é servidor? É o empregado Tradicional Isso seria Uma norma jurídica 1 Ou é o servidor público Que tem Todo um estatuto Jurídico Diferente E daí assim Se a gente pega Uma interpretação Literal Alguma coisa assim A gente sabe Que servidor A semântica correta Da palavra Na ordem jurídica Brasileira É que é um servidor Concursado E tem todo O regime jurídico Completamente diferente Dos seletistas Do regime Trabalhista Que a OAB Fala de forma Explícita E daí nesse caso O que o STF Entendeu? Falou o seguinte Vamos interpretar A palavra Servidor De forma Restritiva Onde se lê Servidor A gente vai ler Apenas empregado E a semântica Uma norma Individual 2 Por exemplo Que interpretaria Servidor público Como seletista O que não faz sentido Essa semântica Que a gente faz A gente exclui E daí eu mantenho O texto legal Naquilo que for Conforme a constituição Mas pra fazer isso E tornar Enfim Uma norma individual Uma norma individual Uma norma jurídica Em sentido estrito Eu tenho que achatar Na moldura E é basicamente isso O que a nossa Suprema Corte Fez Nesse caso específico Que eu comento Com vocês Fechando essa parte E já me encaminhando E agora Enfim na conclusão Digo a vocês Que existem Vários Princípios Técnicas Em métodos Hermenêutica Jurídica E o encontro De hoje O vídeo De hoje Foi apenas Uma primeira conversa Que vocês podem ter Dentro dessa temática Na verdade Cada ramo Do direito Vai ter ali Uma É Princípios Métodos Estratégias próprias Interpretar os textos legais Além disso É tradicional Enfim Nós temos Uma matéria Específica Sobre Hermenêutica Jurídica Que mostra A densidade Das discussões E a diversidade Sobre teorias Que tentam explicar Para nós A melhor forma De nós Enfim Interpretarmos Extrairmos O melhor sentido Possível De um texto Legal Mas isso Enfim É uma matéria Ainda Considerada Propedeutica Que aprofunda Muito Essa discussão E que abre Vias É um passaporte De entrada Para discussões Ainda mais Complexas Sobre ativismo Judicial Judicialização Da política Politização Do judiciário São todas Outras discussões Extremamente Importantes Na formação Jurídica Que dependem Enfim Desse elo Dessa transição Chave Que nós Adquirimos Em uma disciplina Formativa Pois bem Pessoal Era esse o recado Que eu queria dar Nesse vídeo Espero que tenham Compreendido Essa matéria E reforço A necessidade Para uma compreensão Adicional Do capítulo Sobre interpretação Jurídica Enfim Que o Kelsen Tem ali Na sua Teoria Pura E é isso Muito obrigado Até a próxima Tchau